Nesta edição do Fashion Business, Alexandre Hercovitch se mostra um legítimo homem de negócios. Além de lançar sua coleção no outono e inverno, o estilista apresenta suas criações de maradope. São 25 peças de cinco ouvidas, especialmente para a marca. A gente conta essa novidade lá no nosso laudo. A minha Hercovitch, que é a minha casual, a minha jeans web, ela tem lavagens um pouco mais discretas, ela tem mais jeans brutos e tem uma coloração mais clássica. E a linha que a gente faz, essas 30 vezes para a doping, já tem uma lavagem mais agressiva e já tem uma característica de jeans web muito mais marcante do que a linha de jeans web. E como é que você enxerga hoje esse mercado? Eu sempre tive um pouco de receio de participar de feira, feira por instante, mas eu cheguei no ponto que eu falei, eu preciso fazer esse teste, eu preciso fazer a feira, eu preciso entender, eu preciso dar acesso às pessoas, as pessoas querem consumir a marca e às vezes elas não encontram. Eu estava agora no estande, eu fiquei uma hora no estande e tinham cinco clientes comprando ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso, porque eu nunca tive um estande frequentado por muitos clientes. A marca não sobreviveria há 20 anos se não vendesse. Então a gente pensa em venda, a gente pensa em valor, pensa em roupa, pensa em produto 24 horas por dia. Só que a gente quase nunca fala disso, porque ninguém pergunta, querem saber outras coisas. E a gente sempre tem que ter um sucesso muito grande na loja virtual, por a gente não atingir o Brasil inteiro. Então a gente retomou com uma outra cara, com uma outra ideia de loja e a gente está indo... E a gente agora está tendo uma invasão bem grande de fast-past aqui no Brasil. Existe um preparo, por exemplo, na parte comercial, para que a promessa não seja tão grande? Olha, a gente tem que observar esse movimento, assim como a gente observa o movimento oposto, que é o movimento de luxo. E a gente tem que pensar o que é melhor para nós. Então a gente tem o nosso público fiel, a gente tem características da marca, essas características ajudaram a preservar a marca, e a marca tem essa logividade que tem. Então a gente entende tudo o que acontece, mas não que nós estejamos preparados, ou que a gente vai prostituir o produto, deixar ele mais barato para competir em um grande magazine. A gente vê o nosso produto e confia nele, é isso?